Nas alturas, pique dólar, fatal igual o corona Os criata de marola, praia de Copacabana E eu que nem sei nadalho, a vida atirando onda Debochado, peguei ouro pra fazer a minha prancha Avisa que desse lado a cara é do galo e eles tremeu Chato igual chute no saco e surpreenderam quem desmereceu É que eu já tava fardado a ser mais um escravo pagado de imposto Eles ficam revoltados no povo, lacrado com apenas 18 Isso porque eles não viram o tanto de bunda que senta no banco de couro Pra chegar nessa quantia, meu mano, te aconselho a nascer de novo Vem que Lê Lê JP hoje, pós-x, eu sou vitorioso Tô se colo permanente de tanto, carrega medalha de ouro Ela curte bordo, nós pega de bola Eu abri e puxa, ela brinca a chota E nós fode, fode até que ela goza E no outro dia a piranha volta Cada noite uma nova proposta Distribui o rapido que ela gosta Elas pensam mesmo o que cês agora Caralho, mano, esse mero é foda 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 Alcatel Studio HB no 20 Brule